O temporal que atingiu a Alphaville nesta tarde fez com que diversos pontos do bairro ficassem alagados, como na Alameda Araguaia, perto do shopping Tamboré. Com a diminuição das chuvas, as ruas estão sendo liberadas e a situação está sendo normalizada aos poucos. Porém, as ruas do bairro encontram-se congestionadas. Recomenda-se evitar a região. Legenda por Sônia Ruberti